E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Emic Clash. Bora fazer um daily push? E hoje? X-Bowl 2.9? Não, nada disso. Hoje a gente vai com o Logbait. Já faz um tempo que eu não trago ele aqui no canal. Vou trazer hoje então, beleza? Bora lá. Logbaitzinho com Príncipe e Patife. Vou dar aqui um joia pro MGN do clã Pérsia. Vou fazer um Goblin com Darius na ponte. Vamos ver como ele responde. Corredor. Aqui é o 2.6, deve ser, né? Por uma... Não, não é. Corredor e Príncipe, galera. Já posso dizer de antemão que é um deck que eu não sei qual é, tá? Não faço ideia de qual seja. Vamos ver qual magia ele tem. Princesinha aqui pra cuidar da horda. Jogou os Bárbaros. Girar um tronco pra ajudar a nossa Princesa. Acabou gastando um Príncipe pra dar conta da Princesa. Ele vai pôr o Príncipe dele lá, eu acho, né? Depois. O Príncipe não chegou, mas o Barril e o Goblin fizeram um estrago. Ele vai pôr o Corredor daqui a pouco, né? Tô achando que ele vai pôr o Corredor e a Horda de Servos, viu, galera? Vai pôr o Corredor na frente. A Princesinha fez a vez pra nós, né? Ele vai pôr o Mago dele agora. Vai tomar o Foguete, se pôr o Mago. Pois o Mago. Esperar mais um pouco. Agora eu coloco o Tronco. Congelou tudo. Beleza. Um deck totalmente diferente. Nunca vi. E não deu certo, não. Um pouco pesado demais, né, galera? Príncipe, Mago e Bárbaros. 15 delixir. É. Acho que não foi uma boa ideia, não. Vamos dar aqui um joia pro MG. Aí, Mutley. Mutley. Já tacou o emote novo da Bruxa Sombria lá. Ele deve ter comprado, né? Lava Hound, galera. Guardas e Mega Servo e Lava Hound. Eu vou pôr o meu príncipe, porque ele gastou os guardas dele, tá? Gastou os guardas, gastou o tronco. O príncipe chegou na torre. Vai fazer um estrago total ali. Defender essa mini pack com o Goblin. Vamos proteger o Goblin. Beleza. E agora? Não sei se é Lava. Eu acho que... Eu ainda continuo achando que é Lava. Mas pode ser Golem, viu, galera? Pode ser Golem também. Ah, é Golem. Não sei se é Lava. Vou ter problemas, galera. Vou ter bastante problemas agora. Daqui dele ficar mais forte, né? No dobro dele exira. Não sei se é Lava Hound. Se inscreva no canal. Lera, desculpa ficar um pouco quieto aí, é que a coisa tá quente aqui, tá? A temperatura subiu bastante. Então tá um Rush. Essa definitivamente foi uma boa jogada da nossa parte, né? É só jogar o tronco lá e o foguete e eu levo, galera. Essa não deu pra ele não. Ele jogou muito bem, tá galera? Ele jogou muito bem mesmo. Consegui superar ele um pouquinho aí, mas ele jogou... Nossa, foi uma partida ótima, né? Não foi desmérito nenhum da parte dele ter perdido, porque ele jogou muito bem. O tempo todo era Golem, no início eu tava achando que era Lava Round. Foi bom porque eu consegui uma vantagem no início, né? Eu achei que eu fosse conseguir defender aquela torre, mas acabei perdendo aí. A partida se complicou um pouco. Ainda bem, deu pra virar, né? Bora pro último Fight. Pegamos aí o Cursed Nero. Se for Xbox, vocês já sabem, né? Estamos diante do Counter. E é, galera. É a própria. Vamos separar aqui. Primeiro Xbox, alteramos com sucesso. Que bom. Deu uma quantidade boa de dano lá na torre esquerda, né? A pena que agora ele já tem uma Tesla fazendo a defesa ali. O melhor pra mim seria jogar Foguete nessa Tesla aí. Na próxima X-Bow, se ele for do lado da Tesla, né? Vamos fazer ele gastar o tronco, pra ele não ter contra os meus patifios. Na hora que eu for tentar defender a X-Bow dele. Acho que ele vai jogar bola de fogo, galera. Bem como eu pensei, ele jogou a bola de fogo. Se for um ótimo tronco da parte dele. Vai jogar bola de fogo. Vai jogar bola de fogo. Vai jogar bola de fogo. Essa Tesla está quase ao alcance de um foguete. de um foguete e um tronco, está quase ao alcance aproveitar que ele jogou o tronco será que ele vai mandar a bola de fogo? já era galera conseguimos vencer até mesmo o counter beleza Cursed Nero vencemos até o counter aqui galera fechamos com 3 wins, muito top muito top mesmo eu estou gravando aqui logo após o vídeo que eu fiz vencendo o desafio eu fechei o desafio invicto fechei o desafio invicto e agora fechamos aí o vídeo eu gravei logo em seguida então fechei as 10 vitórias invicto e agora mais 3 aqui no push caramba hoje eu estou inspirado foram 3 no push e 2 aqui no vídeo do desafio o desafio né o vídeo que eu postei anteriormente galera beleza vamos dar uma olhada nas matchups jogador experiente já joga há 3 anos chegou a 6,113 mas com um deck bem esquisito outro jogador experiente aqui joga há 3 anos e chegou a 6,367 e esse aqui que a gente vencemos counter também experiente joga há 3 anos chegou a 6,576 maravilha galera o log bait da maldade fez a vez quem gostou do vídeo deixa o like compartilha o vídeo comenta aqueles que não forem inscritos no canal vou pedir que se inscrevam para estar pegando as dicas e aprendendo aqui vem também o sininho para não perder nenhum vídeo do canal no próximo vídeo a gente se vê se cuidem fiquem bem estejam todos com Deus tchau